Música Olá amigos do site GFX Total, sejam bem vindos a mais um tutorial de 3D Max Hoje eu estou preparando para vocês aqui uma aula muito interessante sobre modelagem de móveis Nós vamos aprender a criar aqui uma poltrona, uma poltrona do modelo Bertini É um modelo bastante interessante, feito de madeira e com tecido de couro Eu já separei para vocês aqui uma pasta e dentro dessa pasta nós temos aqui as referências dessa nossa cadeira Que nós vamos modelar hoje e aqui nós temos as principais imagens, os principais ângulos dessas cadeiras Então vamos ver aqui a imagem principal, nós temos aqui a cadeira na perspectiva Nós percebemos aqui que é um modelo relativamente básico Porém tem algumas características que nós vamos entender aqui que são recursos avançados dentro do 3D Max Então nós percebemos aqui primeiramente a perspectiva, temos aqui outra perspectiva Temos a vista lateral da cadeira e a parte de trás da nossa cadeira Então com isso nós percebemos que a nossa referência é muito rica Nós temos aqui todos os ângulos necessários para poder modelar o nosso objeto Só que falta uma coisinha, nós já falamos em várias aulas anteriores Que nós sempre precisamos contar também com as nossas referências que nós temos para poder utilizar no 3D Max A própria referência que nós usamos na Viewport Então eu preparei para vocês aqui essa referência, somente aqui uma silhueta da cadeira lateral Não está perfeita, nós vamos melhorar isso obviamente E essa silhueta eu criei aqui dentro do Corel Como vocês podem ver, é um exemplo bem simples, bem comum Através de algumas linhas E eu criei aqui esse efeito por cima da minha imagem Com isso vocês podem repetir aí o mesmo processo É bem simples, fácil E qualquer um aí consegue fazer, ok? Então voltando aqui dentro do 3D Max Primeiramente eu tenho que configurar a minha imagem de referência Ou o meu plane, então vamos criar aqui um plane quadrado De altura e largura igual Vou reduzir aqui os segmentos desse plane E vou arrastar a minha imagem de referência para cima desse plane Vou pegar aqui a minha referência E vou arrastar Lembrando que vocês podem baixar essas imagens diretamente no nosso site Basta acessar o conteúdo do post e baixar Vou capturar essa imagem aqui E vamos clicar na opção Show Standard Map Viewport Observem que a nossa imagem não está sendo exibida Isso porque eu criei a imagem no Corel Então ela está com um modo diferente Vamos entrar aqui novamente Vou abrir essa imagem aqui com o Photoshop Para poder corrigir aqui o efeito Vamos lá em Image Nodes E vou transformar em RGB Agora sim é só salvar Vamos salvar a imagem Vamos lá no 3D Max E ela vai aparecer diretamente na nossa Viewport Vou arrastar essa imagem para trás aqui da minha cena Já posso começar a modelar através dessa referência Bem simples, fácil como vocês puderam ver Agora vamos aqui na vista Left O botão, aliás, a vista Front Para poder visualizar o nosso plane de frente Vou apertar aqui o botão F4, F3 E o botão G para ocultar o Grid E temos aqui a nossa referência Agora nós temos várias formas Eu posso começar recortando essa própria referência aqui na Viewport Eu posso pegar a minha ferramenta Cut Através do objeto de Table Poly E sair recortando o meu objeto aqui várias vezes Como vocês podem ver aí Nós criamos o recorte acima da nossa referência Ou podemos também Vou dar um Ctrl Z aqui para poder cancelar esse recorte Podemos criar um modelo por cima aqui da nossa referência No caso eu vou fazer isso Vou criar aqui mais um plane Vamos criar aqui um plane sobre essa imagem Vou converter esse plane como Edit Poly Convertemos e agora trata-se de um objeto editável E agora é só editar por cima desse objeto aqui A nossa vista lateral Então primeiro eu vou pegar aqui esse plane E vou levar lá para outra extremidade Como vocês podem ver aí Não precisa ficar um modelo muito perfeitinho aqui Sobre a nossa referência Já que a nossa referência é somente aqui um exemplo Eu não trabalhei milimetricamente os detalhes Então temos um exemplo aqui somente para poder utilizar na nossa modelagem Principalmente para quem tem dificuldade de visualizar o modelo Geralmente eu não uso essas referências Quando eu vou modelar móveis mais simples como esse caso Eu vou pelo olho, o olhômetro como nós conhecemos aí Mas nesse caso que eu vou deixar para vocês a referência Porque eu sei que tem pessoas que tem um pouco mais de dificuldade Então observem que eu vou conectando aqui através da ferramenta Connect E já vamos criar essa primeira forma Que é a forma mais básica do nosso modelo Somente essa estrutura básica aqui Na vista perspectiva nós vamos notar que foi criado aqui esse modelo Modelo bem simples ainda, inicial no nosso caso Vamos para a vista Front novamente Agora eu tenho que criar essas pernas desse modelo Então vou selecionar aqui esses dois objetos aqui Essas duas Edges E puxar pressionando o botão Shift Puxei, vou escalar agora Ferramenta de escala E vou reposicionar novamente Caso você não esteja vendo Só apertar o Alt e X E você vai observar através do método C-Truth Como que está ficando o seu modelo por cima da referência Então vou deixar aqui mais ou menos Daqui a pouco eu vou corrigir essa curva aqui Esse efeito de curvatura E agora eu vou puxar lá para o pé do meu modelo Observe que aqui no pé eu tenho que girar Tenho que escalar no eixo Y Para deixar reto Vamos retificar essa Edges E agora eu vou posicionar aqui sobre o pezinho Da minha referência, certo? Tenho que fazer o pé lá do outro lado Eu preciso fazer aqui exatamente igual? Não precisa Mas se eu quiser, para facilitar um pouco as coisas É só copiar esse polígono Eu vou copiar aqui como um novo objeto Com esse novo objeto eu vou girar Primeiramente vou centralizar na hierarquia Effect Pivot Only Center to Object Centralizei o meu ponto pivô Observe que ele está um pouco fora aqui do ângulo Porque eu girei o meu plane lá no início Mas não tem problema Vamos clicar aqui em Error E eu vou girar o meu objeto aqui no eixo X Nesse caso o eixo vermelho Posiciono aqui sobre o meu modelo Observe que ele não vai seguir o ângulo certinho Mas a base está no mesmo alinhamento Agora é só descer esses três pontinhos aqui E procurar uma forma de ligá-los ao nosso modelo Então vamos colocar os pontinhos aqui logo acima No meu modelo anterior vamos dar um ITET Vamos juntar esses dois modelos aqui Agora é só fazer mais alguns recortes aqui Então vou fazer um novo connect Fazer um novo connect aqui também Aqui vamos colocar um novo connect Vejam que temos aqui um connect central Colocamos mais um aqui Vou remover esse connect Através do botão remove Aqui também mais um connect E removo Através do botão control remove Para remover os pontinhos de vertex também Se não dá erro na hora de fazer a conexão E agora damos um bride O famoso bride que nós já conhecemos Observe que o nosso modelo Ele parte de algo bem primitivo Não precisa já fazer os detalhes Depois nós vamos melhorando aí o nosso modelo Agora voltamos lá na nossa referência Vocês se recordam que nós tínhamos lá as referências E essas referências aqui Não dá para ver o modelo de frente Exatamente de frente Mas as pernas elas abrem para trás Como nós vemos aqui o ângulo Para trás e para frente Mas não para os lados Então aqui não dá para ver direito Vou deixar nessa imagem aqui Aqui dá para ver As pernas não abrem para a direita e para a esquerda Somente para frente e para trás Então nós podemos manter aqui Esse alinhamento reto Esse alinhamento que é característico do plane Então muito bem Voltamos aqui na nossa vista front Botão F Agora vamos fazer mais um connect Aqui no nosso modelo Esse connect eu vou arrastar ele para cima Só que eu tenho que habilitar a opção Add Constraints Ele vai distorcer o meu modelo Então vamos aqui em Constraints Add E agora vou posicionar mais ou menos aqui no início Tiro a primeira seleção Faço o reposicionamento dessa Mais uma vez Connect Reposiciono no final Tiro a seleção Reposiciono no final E agora eu dou um connect central Simples assim Agora vamos puxar essa Edge aqui Desmarcamos a opção Edge Constraint Vou puxar esse modelo aqui para a minha direita Vou reduzir com a opção de Scale Ou a nossa escala Mesmo procedimento aqui Puxamos e reduzimos através da opção de Scale Vou deixar aqui acompanhando a minha referência E agora executamos o Bright Para poder unir Notem que essa peça aqui Ela faz o ângulo Então eu vou fazer um connect central Vou reduzir a escala Vou reposicionar aqui através dessa angulação Vamos aumentar aqui um pouquinho E volto a fazer esse mesmo procedimento Connect Arrasta Connect E arrasta Bem sutilmente Nós temos aqui uma curva Sendo projetada nesse modelo Mais um connect aqui Nessa parte Eu vou executar Um novo connect aqui em toda a extensão Então vejam aí que A nossa lateral do modelo Praticamente está pronta Só que aqui Não está batendo essa curva Essa curva suave do nosso modelo Então o que eu vou fazer aqui É bem simples Damos um connect aqui central Vejam que o connect central Ele não está Aonde deveria Então vamos arrastar com Add Constrain Vou deixar mais ou menos aqui Faço aqui um connect entre esses dois pontinhos Vamos aqui um connect Mesmo procedimento aqui na lateral Vamos dar um connect Vou afastar aqui manualmente mesmo Vou deixar aqui nessa entrada E faço um connect dos pontinhos de vertex Damos aqui um connect Já posso apagar esses polígonos Através do delete Vamos deletar esses polígonos aqui inicialmente Agora observem mais uma vez Esse ângulo aqui Ele não é atingido perfeitamente Nós não conseguimos replicar esse ângulo Vou desmarcar a opção Add Constrain E vamos tentar aqui De alguma forma Acompanhar esse ângulo Da nossa imagem Então o que eu vou fazer aqui É arrastar alguns pontinhos de vertex Tá Vamos deixar aqui um pouquinho mais aproximados Fazer isso manualmente mesmo De certa forma Fica um pouco mais fácil E observem que Neste caso O ângulo seria melhor Puxando para dentro do meu modelo Então o que eu vou fazer aqui É bem simples Vou arrastar isso aqui para cima Tá ok Vamos fazer aqui Mais um connect Então vamos ligar aqui Essas três edges Através do connect Veja que o connect Ele saiu fora Que eu vou deixar mais centralizado E agora sim Vou puxar Esse pontinho de vertex A intenção aqui É não deixar os polígonos Muito próximos Um do outro Para deixar Essa espécie de relaxamento Na malha Então aqui eu já tenho Um bom exemplo Passamos para o outro lado E faço da mesma maneira Então vou descer aqui Os pontinhos de vertex Deixar mais ou menos aqui Tá Aqui observem que Depois eu tenho que mexer também Mas vamos deixar para depois Vou subir aqui Esses pontos aqui de vertex Fazemos um connect E eu vou fazer Esse repuxo aqui Dessa quina E fazer essa curva Mais suave Obviamente Lá na frente Nós vamos utilizar O recurso de suavização E o recurso de suavização Vai melhorar também Essa curva Mas inicialmente Nós devemos Acompanhar o máximo possível Aqui do nosso modelo Vejam que agora Ele já está melhor Um pouco Já melhorou Aqui a característica dele Vou aproximar mais aqui Também essas edges E temos aqui O nosso resultado Aqui abaixo Nós vamos fazer da mesma forma Não é diferente Então o que eu vou fazer aqui É um connect Nessas duas partes aqui Com a ferramenta cut Vamos recortar Um pontinho De cada lado Notem que Nós temos aqui Agora um polígono De cinco lados E conforme nós já Conversamos várias vezes Esses polígonos De cinco lados Eles não são aceitos Então nós temos um aqui E outro aqui Então o que eu devo fazer aqui É fazer uma nova continuação Aqui dos connects Só que antes de conectar Essas edges aqui Nós vamos fazer o mesmo procedimento Do outro lado Então eu vou fazer aqui Primeiro um connect Através da ferramenta connect Conectamos aqui Através da ferramenta cut Os dois pontinhos A essa edge Reposicionamos Como vocês podem ver aí Vamos fazer aqui Uma curva mais suave possível Aqui Já está bom E agora vamos fazer aqui O ring Selecionando essas edges Um connect Também central E unimos esses pontinhos aqui Para tirar Aquele efeito De polígonos Com cinco lados Aqui o mesmo procedimento Unimos E observem que aqui Sobra um polígono De três lados Aqui não tem problema Três lados ainda é aceito O que não é aceito É acima de quatro lados Ou quatro cantos Isso eu já expliquei Várias vezes Basta você olhar Os tutoriais anteriores Que com certeza Você vai achar Muito isso explicado Então voltando aqui Vamos fazer o ring E aqui eu vou puxar Esse ponto aqui Para cima Observem que o ring Ele vai conectar Aqui de fora a fora Então aqui eu vou suavizar Também Essa quina Fazer o mesmo resultado Lá em cima Mais uma vez Eu vou reforçar Que o que eu fiz Aqui é uma imagem De referência Mas não está perfeita Então eu deixei Aqui somente Para quem não tem Essa facilidade De modelar Sem referências Aqui neste caso Não tem problema Manter não Dessa forma Que está a nossa referência Aqui A nossa silhueta Da cadeira Então terminamos Aqui a parte central Do nosso modelo Posso voltar a visualizar Através do Alt X E agora eu vou aplicar Um modificador A esse objeto Modificador Shell Então botão X Escrevemos aqui Shell Ou painel Modify List E Shell Aqui no Shell Ele vai criar Essa segunda estrutura Vai deixar o nosso objeto Com uma espessura Diferente Certo? Vai criar essa segunda malha Vamos lá Na nossa referência Mais uma vez E observamos Aqui o tamanho dela Ela é bem quadradinha Aqui na ponta Eu vou deixar aqui Também bem quadrado Em relação ao tamanho Vou puxar aqui No meu caso Mais ou menos Aqui 10 cm Ou seja Eu tenho aqui Aproximadamente Uma madeira de 10 cm Lembrando também Que eu não estou Utilizando medidas Como referência Não estou fazendo A cadeira Respeitando A altura dela Que é o metro A largura A dimensão O comprimento Enfim Não estou Utilizando essas medidas Ok? Então aqui A nossa base Da cadeira Está pronta Agora temos que fazer Essa parte aqui Que vai ligar A base da cadeira Tanto essa parte Quanto aqui em cima Também Existe uma outra madeira Nós vamos adicioná-la também Então aqui Inicialmente É bem simples Primeiro Nós vamos utilizar O recurso Da aula anterior A aula simetria Se você não viu Essa aula Ela é muito importante Então veja Eu vou aplicar Aqui a simetria Com a simetria Aplicada Nós percebemos Que ela Está fora do eixo Então o que eu vou fazer Aqui é resetar Esse eixo Então vamos resetar Aqui através De um objeto simples Vamos converter Como editável Juntar Deletar E agora Minha simetria Já foi resetada Já dei um reset Xform De uma forma Bem bruta Mais uma vez Eu aplico a simetria Simetria no eixo Y E vou arrastar Aqui o meu espelhamento E dar um flip Então vamos ver Como que está ficando Aqui a cadeira Agora Veja que ela já Aparece A estrutura básica Dela Vou deixar Essa simetria Aqui E vou agora Voltar a editar Com o edit poly Então vamos adicionar Aqui a esse modelo Um edit poly Vamos aqui A nossa opção Edit poly No edit poly Nós temos que ligar Essas partes Como vocês podem ver Aí Então o que eu vou fazer Aqui é bem simples Também Vou fazer aqui Juntar esses polígonos Executar aqui Inicialmente Um inset Vamos fazer aqui Um inset inicialmente Agora eu vou fazer Aqui um Um bevel Um bevel Aliás Damos aqui um bride Já vai juntar Perfeitamente Então vamos executar Aqui o bride Tá Executamos o bride Seleciono o meu modelo Connect Vou fazer esse efeito Vou fazer esse efeito Aqui da curvatura Que também existe Aqui nessa parte Então vamos descer Ela um pouquinho Pra dar esse efeito De suavização Ok Mesmo procedimento Aqui nas laterais Connect Reduzimos a escala Reduzimos a escala um pouquinho E suavizamos aqui A curva Vejam que ela já Apareceu aqui Pra gente Certo Agora na parte de trás O mesmo procedimento Selecionamos aqui E vamos aplicar a opção bride Pra poder juntar Esses polígonos Então a primeira coisa Que eu faço É um inset E em seguida Bride Com esse bride Vou fazer aqui A suavização Também Tá Então vamos Colocar aqui um Connect Reduzimos a escala Pode ser a escala Geral X, Y e Z Vou descer aqui Um pouquinho Faço um novo Connect Reduzo a escala Geral X, Y e Z E faço aqui Uma curvatura Muito suave Tá Pra dar essa ideia De uma pequena curva Aqui no nosso modelo Pra finalizar Eu preciso colocar aqui Uma madeira Aqui nesse final Porque aqui existe Uma madeira Embora ela não apareça Aqui nas fotos Acredito que não dê pra ver Mas temos aqui Uma ripa Uma madeira Parecida com essa daqui mesmo Então o primeiro caso Que eu vou fazer aqui É selecionar Esse modelo aqui Selecionar essa outra parte aqui E dar um Detet Então vamos clicar aqui Na opção Detet Settings Vou criar aqui Um novo objeto Clonado E com esse clone Vamos selecionar aqui O clone Mudar a cor dele também Colocar aqui Uma cor diferente Pra que vocês possam ver melhor Centralizamos o pivô E vejam que temos aqui Um novo objeto Certo? Com esse clone Eu vou dar um flip Na malha dele Vamos clicar aqui Em flip Selecionamos as duas bordas Vou até isolar aqui Pra não ficar muito difícil Tá? Selecionei as duas bordas E vou executar aqui Um bride Borda com borda Vejam aí que Ele vai fazer esse formato Agora Eu percebo que ficou um pouco grande Então vou dar um CTRL Z aqui Vamos fazer aqui Vamos fazer aqui um Connect Aquele mesmo recurso Da suavização Então vou suavizar aqui Um pouquinho Vou dar um novo Connect Vou suavizar aqui Um pouquinho também Ops! Estamos suavizando aqui O nosso modelo Com Edge Constraint E ainda apelitado Então vou desabilitar A opção Edge Constraint Se bem que eu percebi Que tinha algo estranho Agora sim Suavizamos aqui Esse modelo Vou puxar um pouquinho Pra trás Tá? Pra dar esse efeito aqui De letra U Mais uma vez Conectamos Vamos arrastar um pouquinho Pra trás E vamos reduzir um pouquinho A escala Vejam aqui Já apareceu aqui O nosso efeito da madeira Certo? Ela está separada Então temos aqui Um novo modelo Que foi separado Da nossa cadeira Nessa cadeira Agora vamos suavizar Através da opção Turbo Smooth Turbo Smooth Ela vai tirar A característica Da minha cadeira Vejam que o pezinho Da cadeira Por exemplo Já não está mais reforçado As bases As laterais Enfim Todo meu modelo Então aqui eu vou voltar E agora eu vou fazer o seguinte Vamos aqui Aqui na nossa opção Nosso painel Do Graft Model Graft Model Vamos habilitar a opção Shift Loop E aqui ele vai criar Esse Shift Esse Loop aqui Através do nosso modelo Vou habilitar o Show End Results E vejam que Eu consigo visualizar O meu Shift Aqui Ele ficou bom Mas eu quero que ele fique Mais próximo da extremidade Vou deixar aqui Bem próximo Aqui o mesmo procedimento Vamos ver como que está Ficando agora Através do Turbo Smooth Aqui no finalzinho Aqui do meu modelo Vou fazer o mesmo procedimento Perfeito Caso você queira Não utilizar Esse painel Graft Model Você pode perfeitamente Vir aqui através Do próprio painel Do Max É só dar um Ring Um Connect E o Connect E o Connect com dois segmentos E afastar esses segmentos Aqui até a extremidade Também funciona Perfeitamente Não vai ter prejuízo algum Então vejam que Essa borda aqui Já está pronta Da cadeira Mesmo procedimento Aqui nos pezinhos Da cadeira Então o que eu vou fazer aqui Pode ser através Do próprio Connect Ou através do Shift Loop Neste caso aqui Eu vou habilitar O Shift Loop Mais uma vez Vamos lá no nosso painel Graft Modeling Shift Loop E vou executar aqui Um Connect aqui na base E outro Connect aqui Nesta base Prontinho Vamos ver como Que está ficando o modelo Mais uma vez Temos um modelo Que já está Ficando interessante Selecionamos Essa Edge aqui E agora vamos Através do próprio Connect Vamos reforçar Aqui essa Edge Vou colocar aqui Uns 4 Connects Vou arrastar Um pouco mais para baixo Reforçando mais A base da cadeira E aplico o Turbo Smooth Veja que a cadeira Desse lado Que já está pronta Tá Agora Essa parte Da parte central Aqui Essa madeira Que vai ligar Essa cadeira Nós também podemos Reforçar esse modelo Então vamos Voltar aqui em Edge Aqui em Edge Vamos fazer aqui Um Connect Connect Eu vou manter aqui Deixa eu ver Se tem como Vou deixar aqui Mais próximo Da extremidade Vamos deixar Mais ou menos aqui Agora Vamos executar Aqui o mesmo Shift Loop Que nós executamos Anteriormente Então damos aqui Um Ring Ring E um Connect Vejam que ele agora Vai reforçar O outro lado Aqui da base Da cadeira Então vamos Reforçá-lo aqui Com o mesmo procedimento Vou arrastar aqui Até próximo Da extremidade Vamos clicar Aqui em OK Tiro a seleção Da parte central Aqui da cadeira Vamos tirar A seleção Daqui também E daqui também Aqui nessas laterais Na verdade Eu posso até Manter Não vai ter problema Somente aqui Que nós temos Que fazer uma espécie De relaxamento Da malha Então vejam Que aqui Está muito próximo Essa conexão Então vou habilitar O Edge Constraint Novamente Vamos aqui Nosso painel Edit Geometry Edge E vamos arrastar Para trás Aqui do nosso modelo Observem aí Vou arrastar aqui Nessa posição A parte que está Selecionada lá atrás Não tem problema Lá do outro lado Do nosso modelo Está OK Daqui a pouco Nós vamos ver Por que Não tem problema Faço o mesmo Procedimento Aqui na parte interna Mais uma vez Ring Vamos vir aqui No nosso Edit Polymoons Damos um Ring Um Connect Esse Connect Eu vou colocar aqui Em menos 62 Para manter a proporção Tiro seleção Do meu modelo Aqui De boa parte Dele na verdade Ok E agora Através do Edge Constraint Só mover aqui Para frente Observem que Nós temos aqui Os polígonos Distanciados Eles não se encontram Não se reúnem Aqui Através do recorte Das Edges Mais uma vez Turbo Smooth E vemos que O modelo Já está Praticamente pronto Agora nós Recordamos Que na aula anterior Nós aprendemos Um recurso Muito importante Da simetria Quando nós Não precisamos Fazer O mesmo trabalho Ou o retrabalho Aqui neste caso É da mesma forma Eu posso vir aqui E aplicar A minha ferramenta Symmetry Mais uma vez Vamos lá em Symmetry Vou procurar Aqui através do X É mais fácil Symmetry Vamos visualizar Aqui como que está A simetria Vou dar um flip Flip no eixo Y Aqui aparentemente Ela distanciou Um pouco Então vou Centralizar Essa distância Mais uma vez E vamos visualizar Aqui o resultado final Vejam que a cadeira Agora Ela aparece Centralizar Aqui mais um pouco Ok Então temos aqui A nossa cadeira Aparecendo O próximo passo É editar Essa parte aqui Acima da cadeira Ainda com Symmetry Aplicado Vou voltar No Edit Poly Red Vou desabilitar O Turbo Smooth Também E aqui faltou Fazer um recorte Aqui no topo Dessa cadeira Vou selecionar Fazer aqui Um Connect Esse Connect Eu vou levar Até o topo Vamos levar Aqui até O topo Dessa cadeira Clicamos em OK E aplicamos a simetria Mais uma vez E o Turbo Smooth E assim temos Esse efeito Da cadeira Tá Bem pessoal Essa parte já está pronta No próximo tutorial Na próxima videoaula Nós vamos concluir Esse efeito da cadeira Fazendo o tecido Passando aqui Por toda essa área Da cadeira Lembrando a vocês Que falta fazer Somente A base aqui Então Vamos ver aqui Através da nossa imagem Que nós temos Vamos voltar aqui A visualizar Observem que aqui O tecido Ele vai passar Nessa parte aqui Vai pressionar Nessa parte aqui Será amarrado E aqui no topo Da cadeira também Então fica bem simples Para nós Para poder terminar Esse tecido aqui Agora Já que a cadeira Está pronta Aqui no topo Da cadeira Eu vou Reduzir o tamanho Desse objeto Vejam aí Que eu vou reduzir Para que o tecido Ele fique Externamente A esse objeto Que ele passe Externamente A esse objeto Que será também Uma madeira Aqui nesse objeto Eu posso fazer O mesmo recurso Vamos centralizar Primeiro o ponto pivô Vamos recortar Esse objeto Agora através Do Edit Edge Vamos fazer Aqui um recorte Aqui Distribuir Mais alguns recortes Aplico a ferramenta Symmetry Symmetry No eixo Y E dou um flip Tá Converto Esse objeto Como Edit Poly Para juntar Aqui As nossas ferramentas E finalmente Aplico um Turbo Smooth Então aplicamos Aqui o modificador Turbo Smooth A esse objeto Visualizo Como que está Ficando o efeito Dele E caso vocês queiram Vocês podem Reforçar aqui A base Tá Apenas aplicando Aqui um Ring E um Connect Então aqui Por exemplo Eu vou deixar O Connect Bem próximo Aqui da Extremidade Aqui o mesmo procedimento Ring Connect Bem próximo Da extremidade E assim O nosso objeto Está pronto Espero que vocês Tenham gostado Dessa videoaula Daqui a pouquinho Nós vamos Passar para vocês A continuação Fiquem ligados No nosso site E não se esqueçam De baixar os arquivos Se você tiver dificuldade Em fazer esse modelo Os arquivos Estão disponíveis No nosso site Eu deixo um enorme Abraço a todos E aguardo vocês Na continuação Do nosso tutorial Aqui no site FxTotal E não se esqueçam E não se esqueçam